Bora, surtou! Contra o que? Contra a PLL ou contra o Mtsukuyomi? De qualquer jeito é chato, né? A gente devia ter fechado quando? Março! É que eu dou uma no meu atriz, a gente devia ter usado a mais cedo, né? Tipo, clicado nela pra ela cancelar. Ah, sim! Quem que eu sou? Ela é Tsukuro. Acho que eu vi uma gemida de homem. Eu tô vendo uma gemida de homem. É um Kukuna, na real! Ué, então o que que tem lá? Ah, é um Tsukuro mid, pode crer. É, eu penso a mesma coisa em 7 Coins. Essa questão de iPhone contra Android. A câmera do iPhone é melhor? É, só que tipo, pra quem usa casualmente, não tem diferença, tá ligado? Pra quem usa tipo assim, ah, postar foto no Insta. O iPhone seria melhor pra você que é youtuber, você que é criador de conteúdo audiovisual, foto e tal, tá ligado? Pro usuário médio não tem diferença, de verdade. Bem-vindos ao campo de batalha do Deus. Toma na cabeça! Pode ir machado? Tá. Tenta. 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 Ah, tava demorando, né? Ah, não, o pessoal upa 1 do Surtur, só que eu não vejo muito motivo de upar a 1 do Surtur. Você vai pegar esse tech de qualquer jeito e late game vai chegar? Não. Alguém me em Surtur consegue me explicar por que upar a 1? Fora que ele reduz o cooldown. E pra mentira, no fato que ele reduz o cooldown, então é porque upar a 1. O manequim do Goku já querendo gastar mana? Eu não gosto de manequim na solo porque o mino fica agrado em você há muito tempo. Ah, tá correndo com um rabo entre essas pernas, hein, meu bonitão? Nem venha sem a sua pelezinha, não, meu querido. Ah, tem vontade de mijar, velho. O que ele apanha e não foge, velho? O cara é uma máquina. Uma máquina? Quer uma máquina minha? Ah, cara, mudou de mijar, velho. Jesus Cristo. Não quero gastar o pause à toa porque aí eu, daqui a pouco, passo à vontade. Aí o pause foi à toa. Eu adoro fazer Frostbombe no Sword Tour. No Sword Tour, no Hércules. Quem mais que é bom? Acho que já fiz um Kukulin também, achei legal. Fone de outra marca não, o iPhone funciona. É só os cabos que tem que ter o cabo especial. Hoje em dia não mais, né? Eu não pagaria R$500,00 uma toa. Quanto você pagaria? Mano, toca... Toa mede para R$140,00. Quanto? Você pode baixar um app que duplo com dinheiro infinito. iPhone não pode logo Android em slowdiff. Caralho, eu estou amassando esse Kukulin, filho. Estou de amassos no Kukulin. Pode ser um Poseidon? Vamos lá! Seja bem, não pode agressivar nunca que essa desgraçada vem cobrar. Eu simplesmente não posso fightar agressivo porque tem um apelé que vem cobrar o cara. Enquanto o meu Merkur tá fazendo só o farm pra sempre, né? Não tá existindo no jogo, parece. Tá sim, tá 2x1. Perdão, Merkur. Eu não posso jogar o jogo, não posso agressivar porque eu vou tomar gank. É isso. Tô amassando o Kukuri na lane, mas não posso lutar pra cima dele porque eu levo o gank insta. E agora eu tô comendo usar aquele que ele pegou o last hit de alguma maneira mágica. E aí, Kleber. Aquela build sua de Mercurio top, velho. Tô detendo o cara. É, você viu? Mercuriozinho tá forte pra caralho, mano. O Bristone é bom, só que o Bulletin e Machado é melhor. Tem bonequinha que vai fazer por isso só nem, né? Gente, eu nunca mais vou voltar pra fora pra atacar, quer dizer. Vai pro segundo canal do XZ, estamos juntos. Rapaziada, chegando no meta do subs, tá? Acabando aqui... Acabando aqui eu vou dar o sorteio. Ai, que dano do caralho! Atenção! 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 Quanto que é? Apeita? Vou atacar a defesa física. O mago lá é a DC da patada pra caralho. Atenção! A porra da telé. Amei gank de novo. Amei gank de novo. A perra da Atenção! Isso, pausa. Não despausa. 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 Eu faço grade? Não despausa. Podia voltar o menino, né? Já que ele tamo descer. Não despausa. Eu tava level 12 quando saiu da base? Não, né? Tava level 11 na linha. Não despausa. 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 nenhuma dentro dessa torre pra chegar um desgraçado babá. não despausa. Não despausa. Não despausa. Não despausa. Eu vou de Bids ou Blink, rapaziada. Vou de Bids, na moral. Não despausa. Não despausa. Não despausa. Ui papai. E um fio. Eles vão friar. Mas eles vão despausar. Eles vão despausar. Chito fica alterando exclamação piru pra ele ficar usando all fly pra se autoafirmar mas depois ela esquece de mudar de novo e dá nisso. Geral completo. Não entendi, ué, não faço, não Isso tomou um negócio de galera, não é verdade? Como é que é divertido da porra? Por esbagaçar É, rapaziada, se não fosse os gank, estaria diferente essa lane fez aqui, tá? Se não fosse os gank, eu tava muito fácil matando esse rapazinho Eita porra, olha a onda O que era o doido dessa desgraça, véi? O que é que é muito bom pro surto, véi? Delícia esse item aqui nele, dá mó dano Não, eu vou defender esse aqui, daqui Delícia Retreat Be right back Enemy missing, right That is penetrable defense Retreat Be careful, middle Be careful, middle Tire Tire Retreat Plane Attack The Gold Fury On my way Attack Ultimate is ready Speed Be revealed On my way On your bullet Be careful On my way O que é isso? 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 Eu vi do Rendal. Eu vi do Rendal. Eu não sei como falar em português. Eu vi do Rendal. 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 foco Minion. Depois o Buff esquece que você existe quando o seu Minion morre. Pride Lane não é muito bom, né? Ou é? Seria bom agressivo, né? Tá lá atrás. Cara, ainda bem que ela não tem um DC físico, velho. Ano. o o o o e o o Vai, porra! Dá-lhe, Surturro! Esse boneco aqui é verdade. Foda-se, se eu ficar aqui eu vou morrer. Cara, o que se foda? Vou fazer um Prideway aqui. Não é tão bom, mas também não é tão ruim, né? Por que a capa do Surturro é estilo Cropped? É que na real é uma capa normal, mas o Surturro é um homem grande. A gente clipe esse Blink do Cheater e manda o Top 5 Place. Quando for ver o clipe do Blink, perde pro Lanús e o Pedano 4. Cara, teve um Top 5 Place que foi literalmente um Recorchete reto que eu vou ir. Reto! Tipo assim, ele não mirou e não fez nada. Meu, eu fui sua piranha! Um, eu fui para com o primeiro. Mas vai? Um, eu fui essa! Você perdeu a nuances de início, mas vai! Tem, mas vai a cabeça! Caio, com o primeiro. Eu vou kilometer! Eu vou tentar, apontar os momentos. Você quiser você eventualmente. Um, eu vou tentar cair o leitinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Ah, que buceta. 700. 700. Simples assim. Eu não vi que estava eu sozinho correndo na Du. Acho que tinha mais um. Mas o Arran estava morto? E o Mercury e o Arran estavam no mid? Acho que está agaçando. Não deixe dar agaçando. Ah, boa. Boa. Não deu alguma coisa com isso, será? Não dá para dar agaçando já. Eu nunca percebi o meu escudo já estoura no ar, da minha U. Então era melhor fazer o escudo azul, já que ele ia ser grandão, né? O que é isso, Poseidon? Nossa, Poseidon fez curso. Esse aí fez curso. No sério. Ele levou a sério o curso dele. Por isso que eu tomei um Kraken e parecia que alguém tinha soprado na minha cabeça. O que é isso, mano? Criminoso. Nossa, olha isso aqui, velho. O que é isso? O cara tem 10 de pain. Já dei 3 likes, humilde. Mano, meu Deus do céu. Eu estava com receio de dar dive full por causa que, porra, levar um Kraken não ia machucar. Mas, porra, que Kraken que ele vai me dar? Ah. Nossa, aquela chaculetada. 500 no blink, 400 na minha 1, 200 no meu negócio. Olha a pedra. Olha a pedra. Mano, o Práid vem? É, matei a Pelé, que é o maior problema deles, agora só tem que lidar um pouco com o Tsukuyama. Nossa, 392 no meu machado, velho! Que barbaridade! Contém o brilho da Pelé, rapazes, vocês viram? Eu sou suporte, até que eu não dou grande suporte. Digo... Aaaaah! Top da marre! Cara, o machado é muito quebrado, velho. O machado é muito quebrado, você tá maluco? Hidra vale a pena surtir? Se eu vou fazer Full Power, sim. Se eu vou fazer Full Death, não. Sorteio, né, rapaziada? A gente não sorteia aí que nem entrou ainda. Sorteio do parte de batalha. Ei, tio, abra pro seu follow. Comecei a smite hoje, dicas? Exclamação iniciante, ô tio A, tem um videozinho bem God pra você. Meu amigo Poseidonzinho. Ô Bruno! Bruno, cola aqui na minha live. Eu te dou umas dicas de build. Te dou umas dicas de build, meu querido. Porque isso aqui não dá não, mano. Isso aqui não dá não, pô. Cara, eu só fiz um vídeo aqui meio podre. Não podre, né? Mas com pouca defesa mágica. Porque o mago dele estava muito fraco, velho. Era um Ares e um Poseidon com cempen, tá ligado? Enfim. Isso, né?